Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para o nosso primeiro vídeo de detectorismo. Estamos aqui numa linda praia chamada Carapibus. Se vocês verem que nós merecemos, deixem aquele like aí para a gente, comentem. Nós aceitamos críticas, sugestões para o nosso canal. Estamos abertos a todos. Valeu, vamos para a nossa primeira caçada. Tampinha, tem muito na praia. Vamos lá cuidar da natureza pessoal. Vamos tirar o lixo da praia. Valeu, vou procurar mais alguma coisa. Tampinha, tem a vida lá. Tem sinal até bom aqui. Vamos ver que é... Está meio ferrujado, acho que é 25 centavos. Nossa primeira caçada de valor, que tem algum valor pelo menos. Valeu pessoal, vamos continuar. Valeu. Olá pessoal, venho aqui para concluir o vídeo. Mostrar a vocês algumas das coisas que encontrei nesse nosso primeiro detectorismo. Encontrei muito lixo, muito, muito, muito. É por isso que eu não estou mostrando tudo que eu encontrei, porque os lixos que eu encontrei, coloquei em um local adequado, na lixeira, que deve ser nesse local, né? O pessoal joga muito na praia, poluindo assim a natureza. Mas... Está aí. Está aí. Aí está aí o nosso... Nossos achalhos. Moedinha 25 centavos. Já está um pouquinho Acabada pela maresia, né? Essa aqui ainda está... Está melhor um pouco. E... Várias tampas lá. Isso aqui é muito, muito. Achei muito. Mas... Vamos lá pessoal. E aí, fica mais um vídeo para vocês. Quero agradecer e pedir a vocês dicas, sugestões. Pessoalmente quem está há muito tempo aí no detectorismo, possa passar algumas dicas para nós. Valeu pessoal. Um abraço. E se nós merecemos, vocês veem que a gente merece, deixa aquele like aí. Valeu pessoal. Um abraço. Obrigado. Tchau.